No primeiro sorteio que a gente vai fazer, a gente vai sortear dois vouchers com almoço ou jantar completo na churrascaria Fogo de Chão. Vamos usar pelo número? Dá, é só apertar. É alguém que chegou depois, hein? 102. 102. Quem é o 102? Quem é o 102? É só 102. Muito obrigado. Pode ter mais, hein? 91. Pessoal, a gente vai fazer agora o segundo sorteio, que é mais dois convites ou duas entrados para o fogo de chão, almoço ou jantar completo, que eu já digo, é para ir acompanhar, não é para ir fazer o almoço e depois voltar lá e ir para o jantar. Número 75. Pessoal, a gente vai fazer agora o segundo sorteio, que eu já digo, é para ir acompanhar, não é para ir acompanhar. Pessoal, a gente vai fazer agora mais um sorteio, vamos ver, vamos ver. O que a gente vai sortear agora? A gente vai sortear um iPhone 5 agora. Atenção, número 56. Não ganha, não ganha. Não ganha. Obrigado. Pessoal, e agora a gente vai fazer o último sorteio, tá? Pra quem não ganhou ainda o iPhone, tem mais uma chance de sortear o outro iPhone. Eu quero uma senha! Esse último sorteio eu vou pedir pra alguém fazer, não quero ficar com essa responsabilidade. Não sei, pode fazer? É. 28! 28! Não veio! Não veio! Tá do lado. Ó. É. Tá do lado, ó. É. É. Vai ficar com o celular positivo. Agora você não vai fazer. É. Agora vai fazer. É. É. Muito obrigado. É. É. Pessoal, a gente vai comerciando.